Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio do nosso mestre do Commander Aqui do Black Ops 2 galera, vamos voltando com a série aí cara Vamos dar uma olhada nas nossas classes, liberou o silenciador aí semana passada pra nossa FAO Vou botar um silenciador nela aqui pra ver se fica da hora MSMC o que tem pra nós colocar, bom não precisa colocar nada aqui Type não precisa colocar nada, deixa eu ver se liberou alguma arma nova Eu não me lembro se a gente jogou de Scorpion, acho que não né velho Deixa eu ver mais que classe que tinha liberado nova, SMR a gente já jogou Deixa essa classe de Scorpion aqui Pra nós jogar com ela depende o mapa né velho, deixa eu meter aqui também Condicionamento máximo, já que não tem nada pra nós colocar, vou colocar essa camuflagem aqui Então vamos lá galera, vou dar um corte aqui e já volto, beleza? Esperem aí Voltamos galera, mapa raid cara, me esqueci de ver meus streak qual que tava, mas Agora já era, partida no início, show da ebola Vamos ver o que a gente consegue arrumar, o primeiro vagabundo lá já foi pro saco Tem um cara aqui velho, tem um vagabundo lá Nossa tá dando, que shot, carai que mira ruim hein Eu acabei de sair do Ghost, do Ghost não, do Ai Do AW, e lá no AW tinha sido minha primeira partida do dia Do BO2 essa também é minha primeira né velho, mas Ai, 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 matei Lindo Kiko Lindo Quem viu a música do Kiko Lindo maravilhoso Não tem nada a ver com a gameplay, mas vambora Tem um cara aqui velho, vamos meter a carosca aqui Cadê o cara velho? Olha ele, meteu a carosca Mata ele, boa Salvaram, vamos dar a volta no respawn, porque eu não tô afim de morrer hoje galera E eu vou deixar esse cara aí na frente Ele dá um help pra nós E se eu tivesse ido na frente, não tinha morrido, mas eu não morri O cara tava atrás do Red Blitzon, pensei que ia morrer pra ele lá velho Mas eu matei meu parceiro, olha o cara lá velho Ah, rouba aqui o não, ia pegar minha sentinela velho Tá faltando um EV do time aí velho Olha o cara lá, meteu a carosca, tem mais um vagabundo ali Nossa senhora, minha mira tá muito ruim Que isso velho, que mira lixo Vai, sai daqui Sai daqui cara Olha o cara lá Ai não, vai acabar minha munição Preciso de munição cara, deixa eu pegar essa M27 aqui e sai fora Peguei, olha a arma do cara Que loucura Tem um cara aqui velho Vamos dar a volta Falta um ou dois kills pro nosso streak Eu não quero morrer Opa, o cara apareceu lá, sai fora Tô todo cagado aqui Tô todo cagado Vamos dar a volta Vamos na calma Tem um cara aqui em cima Matei, peguei o stealth Morri Porque eu quis soltar o stealth Enfim Olha o cara do meu time Olha o cara campeonando lá velho, mata, mata Nossa, matei sem querer velho Se o cara tivesse uma mira boa ele tinha me matado Olha galera, estrategicamente aqui você bota a sentinela Like a boss E morre depois de novo pro mesmo cara De M27 toda bugada Mas tá bom, a gente tá 10 barra 2 Primeira partida aqui Monstra já né Começamos bem com o stealth shopper E a porra toda já Opa Ó Eita porra Sai mata, mata Ei Sai cara, eu quero passar velho Sabia que os caras iam nascer ali ó Queria ir lá pra matar eles Só que aquele viado ficou na minha frente Eles vão nascer por aqui Recarrega Calma Wave pra galera Solta o wave Vamos na calma Sem pressa Porque a pressa é a maior Nossa maior inimiga meu parceiro Tem um cara aqui Mata varado mesmo Chupa Só viu o coquinho dele lá O cara roubou nossa kill E vai esperar Eu vou esperar ele aparecer Ele aparece Aparece 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Apareceu Mas tem dois Já foi pro saco Vou colocar a sentinela aqui mesmo Porque Não quero perder muito meu tempo Ó o cara nasceu lá mesmo Onde eu queria que ele nascesse Nasceu mais um ali que eu vi E tem mais um Ih, não matei 70 pra nós cara 70 pra nós Mais um stealth shopper Tamo detonando os caras aqui Achamos uma sala boa galera E vai ser duas partidas hoje Eu tava pensando em jogar um free foration Mas Essa sala tá muito boa pra nós sair dela Agora eu vou mudar a sentinela de lugar Já que eu peguei meu streak Ah, cadê todo meu stealth velho Nossa A falco com o silenciador ficou boa hein Tô matando pra caralho hein Fio Mete a carosca Mete Mete a carosca Cadê? Cadê o cara velho? Olha lá ele camperando Meu Deus Meu Deus Cadê? Foi embora Nossa, o cara tá morrendo a minha sentinela agora Um kill é o EV hein Um kill é o EV O cara aqui Morri Brian Não Brian Tu matou nas costas velho Eu sabia que tu tava indo lá Só comecei que tu ia me matar Cara Matam não Fio Deixa eu ver se tem um cara aqui O EV Olha o cara aqui Vai pro saco Eles vão vir aqui ó Eles vão vir aqui na correria Morreria Cadê? Calma que eu não quero morrer Calma Olha tá aqui Final kill Final kill Final kill Final kill Final kill Show Show Mutar os caras aqui aliás Show 32 barra 3 Na primeira partida Tá bom galera Bom essa sala tá boa Mas eu tô afim de jogar um free for all Como eu falei pra vocês Eu vou jogar o que eu gosto O que eu tiver afim Então eu vou Sair dessa sala que tá boa Pra jogar um free for all Marotex Pra ver que a gente Tem que mutar mais um cara ali Tomara que ele não tenha Ficado falando na gameplay Eu não vi se ele estava Eu não vi que ele estava falando Tá boa A gente conseguiu 9000 XP Vamos ver se agora no free for all A gente consegue chegar aí No level 49 Vamos procurar aqui a sala Nem vou cortar Vamos ver se vai achar aí Rapidinho Se não achar eu corto Já achamos A partida vai estar em andamento Vamos ver se a gente consegue virar O mapa é Hijack Muito difícil virar nesse mapa A não ser que eu faça Spaw Trap Vamos ver Vamos ver se eu consigo virar Aqui mesmo onde eu tenho que ficar Nossa eu matei o cara Varado velho Nem eu acredito que eu matei esse cara Cadê o cara que me atirou Olha o cara aqui Roubeu tudo o cara velho Mata Matei Chupa A gente vai ficar por aqui Até pegar meus streak Deixa eu pegar munição O cara tá com uma N com radar Deixa eu matar varado o cara ali Atira Só acertei um tiro nele Tem um vagabundo aqui Ele matou E tem um cara lá em cima Parece Parece Não tem ninguém Então vou pro outro lado Olha o cara lá não mata Não O cara tá 9 e 0 hein Tem que matar ele Cara O cara lá Matei Bom Vamos Vamos rushar Não tem o que fazer O cara campeando aqui em cima Mata velho O cara já deve ter saído E o dozeiro me matou O cara morreu já eu acho Ele saiu da sala Olha o cara aqui Nossa Ele tava morto já Vai Falta 4 kills Dá pra virar fácil essa aqui Matei Ele vai nascer aqui Ó Ó Ó Matei Não foi ele que nasceu ali Mas eu sabia que tinha nascido um cara ali Não interessa quem que era Ó o cara aqui Matei O EV pra galera 8 barra 8 Vai nascer lá Apareceu no EV Mas eu sabia que ele ia nascer lá Cadê o cara que tava aqui Mata não Mata não Mata não Mata não Eu tô destruindo o Kafa hoje Ai não 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 é sentinela Não Não Que isso velho Eu tava atrás do bagulho Cara Sentinela Sentinela mentirosa Tá ganhando Tá bom Vamos lá que eu tenho que detonar aquela sentinela Porque senão o cara vai ganhar Aposto que ele tá camperando aqui Ah Capaz que não ia tá camperando ali né Capaz Então vou botar minha sentinela aqui E os caras que nascer por aqui eles morrem O cara tá na nossa frente velho Tá na nossa frente Ó o cara aqui velho Nossa que eu matei esse cara velho Eu acho que ele parou de atirar em mim Porque pensou que eu já tinha matado Ó detonaram a sentinela dele lá hein Nossa sentinela tá matando um velho Eu tenho que ficar por aqui pra eles não detonar ela Tá matou um Cadê os caras velho Ó o cara aqui Ai paro de correr Paro de correr Tá de doze Deixa eu pegar doze dele Não tem ninguém por aqui Vamos pro outro lado Vamos pegar doze aqui Ai matei sem querer querendo Foi no susto essa Ó o cara aqui Já foi pro saco Mais um Tem mais um aqui velho Nossa como é que ele não me viu Nossa que eu matei esse cara Sai daqui Sai daqui Não dozeiro Não dozeiro Não dozeiro Não dozeiro Não me mata O cara tá atirando pro céu E o cara tá camperando aqui em cima Ele tá camperando aqui em cima Cadê ele Ele tá parado E esse cara me matou Olha Olha que camper Ah meu Deus Que camperagem é essa cara Tem um cara atrás Tem um cara Ai destruindo Toda minha sentinela Agora tem que matar na bala E tem um cara aqui Dozeiro Nossa senhora Como é que eu matei esse cara Sorte que a doze dele é pra perto Chupa Ele vai nascer aqui em cima Era pra ele ter nascido aqui Cadê ele Cadê ele Essa aqui a gente já ganhou Agora acho que é difícil nós perder Aquele cara tá camperando Mesmo ele camperando Ele demora pra caralho pra matar E olha isso Os caras não tão me matando Se bem que ele tava de doze Como é que ele ia me matar Eu tô tentando varar até a mãe Falta cinco kills A gente liberou mais um negócio Pra nossa Nossa fal Matei Deixa eu pegar a doze dele aqui Vamos fazer os kills com a doze Errei o tiro Matei na segunda O cara vai vir aqui Vamos botar a sentinela Só pra ganhar uns pontos Vai faltar um kill Chupa meu Redechota Trinta barra seis Like a bosta A partida tava boa A conexão tava no talo Quando a conexão fica boa pra mim Eu mato pra caraco Se esse cara tivesse com a doze dele Com certeza ele tinha matado Sorte que ele tava com a crossbow Vamos voltar aqui Não passou de level Como assim que não passou de level Deia faltar um pouquinho Só pro quarenta e nove Se passar pro quarenta e nove Falta seis Eu acho o level É até o cinquenta e cinco Nossa Faltou um risquinho Quatrocentos XP Deixa eu voltar aqui Liberou alguma coisa pra fal Que a gente jogou Não liberou Liberou sim RM Liberou duas coisas RM e lente híbrida Boa Com o que que a gente jogou? Com a doze Com a doze não liberou nada Então era isso Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar Na ligação do vídeo do canal Caso você não seja inscrito Queira receber novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever É dois vídeos todo dia Beleza? Então agora sim Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri